E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar da Lei Seca. Ah, é verdade. Um assunto muito importante. Muito sério. Que você tem que acompanhar, porque houve modificações, né? Porque você que está acompanhando o nosso programa vai acompanhar agora uma reportagem que fala sobre o Congresso que fez uma proposta, portanto, para poder aí novas regras na Lei Seca e é o que você vai conferir agora aqui no Se Liga. 10h30 da noite, no centro de São Paulo, e o trânsito está caótico. O motivo? Uma blitz da Lei Seca. Primeiro, os motoristas são parados para realizar um pré-teste alcoólico. Se der positivo, o carro é liberado. Do contrário, a pessoa deve realizar um segundo teste para verificar a concentração de álcool no sangue. Este rapaz, que prefere não ser identificado, foi multado pela polícia. No teste, ele foi detectado com uma taxa de 0,19 miligramas de álcool por litro expelido. Visivelmente embriagado, este homem tinha acabado de atropelar uma senhora no semáforo. Eu também não estava saindo, nem ter tomado duas, quatro, três vezes. Certo. Aí, a professora se focou para ela e estou aqui. O teste apontou uma concentração alcoólica de 0,81 miligramas por litro. 0,81. Ele foi levado para a delegacia e vai ser indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal cuposa. Um novo projeto de lei prevê multa de quase 2 mil reais para quem for pego em flagrante. E, dessa vez, também não vai adiantar recusar o bafômetro, já que outras provas também poderão ser usadas para atestar a embriaguez. Mas quem pensa que o melhor é se recusar a fazer os testes está enganado. Caso a pessoa se recuse e tenha sinais notórios de embriaguez, a pessoa também será autuada e conduzida ao distrito policial, onde o delegado irá solicitar o exame de sangue e, caso ele se negue, será só feito o exame clínico. Foi o que aconteceu com esta moça. Ela acabou ganhando uma carona até a delegacia e seu carro foi removido. Quem tem a consciência limpa, aprova o trabalho da polícia. Eu acho que é necessário, sim, e é um trabalho que a gente gosta, que a gente sente mais segurança. Motoristas embriagados são responsáveis por uma parte considerável das 40 mil mortes no trânsito no país. Só este ano, aqui na capital paulista, o número de pessoas flagradas alcoolizadas quase dobrou em relação ao ano passado. Cerca de uma por hora. Em apenas uma hora e meia de blitz, oito carros foram multados. Segundo a polícia, a média em São Paulo é de 30 autuações por noite. Mais de 163 mil pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro e 1.190 foram presas. Apesar da lei seca ter sido aprovada há quatro anos, parece que ainda tem muito brasileiro que precisa aprender a ter mais responsabilidade no trânsito. Acho perfeito, acho que as pessoas realmente devem se compenetrar da gravidade do problema se bebem e se bebem não deveriam dirigir. E olha os espertinhos de plantão aí, viu? A atual multa da lei seca custa pouco mais de R$ 900. Com essa nova lei, vai passar aí para R$ 1.915. Então, fique esperto, viu? Vamos agora para continuar falando sobre a lei seca, porque esse projeto que aumenta o rigor da lei seca, como a gente viu na reportagem, já foi aprovado pelo Congresso e só espera agora a sanção da presidente Dilma Rousseff. E, é claro, para falar sobre esse assunto, nós vamos agora ao vivo, direto de Brasília, conversar com a nossa repórter, a Camila Lopes. Camila, bom dia. Já tem aí, dá para você passar para a gente uma data para essas novas regras entrarem em vigor. Já existe uma data para isso? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Regina. A votação desse projeto ainda este ano foi um apelo do Planalto ao presidente do Senado, José Sarney. Agora, com o texto em mãos, a presidente Dilma deve sancionar o quanto antes essas novas regras para que elas passem a valer antes do Natal. A ideia é inibir o uso do álcool por parte de motoristas e reduzir o índice de mortalidade nas estradas, já nestas festas de fim de ano. Então, vamos lá.